Você está aqui. É, estou. Eu não devia ter expulsado você. Não foi muito legal, e você sempre foi legal comigo. Tem sido uma boa amiga. Se ainda quiser falar, eu vou ouvir você. Tem razão. Eu tenho sido uma boa amiga. Na verdade, eu tenho sido uma ótima amiga. Mas você tem sido um babaca. Está tão preocupado assim de eu magoar você? E quanto a você me magoar? Por quê? Você acha que só você tem sentimentos? Você acha que é o único que precisa de alguém que não te critique, que não deixe se sentir completamente sozinho, como se não existisse uma única pessoa no mundo que se importasse com você? Desculpa, eu sinto muito. Não, não sente, não. Você só está sem jeito e está tentando me fazer calar a boca. Mas pode deixar que eu vou calar assim que eu disser que a amizade é uma rua de mão dupla, Sean. Uma rua de mão dupla, seu babacão. Acho que me enganei. Ela vê você como um homem de verdade.